A caminhada pela conscientização do autismo foi realizada pela quarta vez na Lida do Governador, zona norte do Rio de Janeiro. A Praia da Bica, localizada no Jardim Guanabara, novamente foi palco do evento, que recebeu cerca de 2 mil pessoas. A caminhada já começou, essa é a quarta edição da caminhada aqui na ilha. Todo ano acontece no Jardim Guanabara, no mês de abril. Está tendo a participação do prefeito Marcelo Crivella e da esposa, ainda a vereadora Tânia Bastos, que é a madrinha dessa causa. Muitas famílias marcaram presença na caminhada, que acontecia com muita tranquilidade. A Polícia Militar do Estado do Rio podia ser vista no evento, que teve a participação do prefeito da cidade, Marcelo Crivella, e de sua esposa. Hoje é um dia que a gente tem muito a celebrar, porque se a gente estiver junto, nessa parada, vai cuidar dos autistas. Muito obrigado a tantos que Deus nos conduza. Muito bom dia. Obrigado. É, super família, o grupo... A maioria se conhece. É, todo mundo já se conhece. Nem funciona de instituições diferentes, a maioria se conhece. Temos grupos de WhatsApp, de Google. É assim, super família. Afinal, uma estrutura foi montada na Praça Jerusalém, onde a vereadora Tânia Bastos e realizadores do evento puderam falar com o público. O intérprete da União da Ilha, Ito Melodia, também marcou presença no evento e criou uma música para a causa. Bonecos, pula-pula e outros brinquedos fizeram parte da celebração, animando crianças e adultos. Com patrocínio da Prefeitura do Rio, da Subprefeitura da Idade do Governador, da Colourbe e da Rede Record, o objetivo não é apenas conscientizar, mas também chamar a atenção sobre a causa e incluir na sociedade as pessoas que sofrem com esse transtorno. É preciso que cada cidadão faça a sua parte, informando-se, compreendendo e aceitando verdadeiramente que as diferenças existem, mas elas não podem e não devem inibir ou proibir qualquer tipo de relação.